Fala galera, bem-vinda aí ao nosso canal, boa noite a todos, se inscreva no canal, a sua inscrição é fundamental pra gente trazer mais vídeos e pra gente trazer mais conteúdo. Então não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar seu like, não deixe de participar. Me segue lá no Instagram, vai que tem alguma novidade até o Natal, até esse final de ano, se inscreva lá no Instagram, Diego Leonardo Gonçalves, Facebook Diego Leonardo Gonçalves, Twitter Diego Leonardo Gonçalves. Vamos falar aí, o Botafogo tá muito parado, paradíssimo no mercado e é preocupante, porque a gente não tem time. Talvez os diretores, o Eduardo Frio, o Jorge Braga ou o Lúcio Césio, acham que o Botafogo tá com um time bom. mesmo com a saída desses jogadores, talvez. A minha esperança galera, vou ser sincero pra vocês, é realmente já ter um acordo, ou ter alguém aí no Botafogo já como um investidor forte, um árabe, um cara que vai botar muito dinheiro no clube. É a minha única esperança de coração pra vocês, porque administrativamente falando, é, pé no chão, pagar salário, eu acho que não dá mais. Por que, Diego, você tá tão pessimista assim? Porque, cara, olha só, é impressionante, né, é impressionante a venda que teve o Marcelo Benevenuto. É impressionante, ele pagou 4 milhões no cara que foi destaque da Série A. Eu acho que o Botafogo esqueceu que o Fortaleza chegou na Libertadores. E dói, né, e dói. Caralho, mas o salário do Marcelo Benevenuto é alto, então praticamente a gente economizou. Cara, o Montenegro tá na jogada, né? Sim, porque isso daí é o mesmo pensamento do Montenegro. E aqui eu não me preocupo em não falar, né? Aqui a gente tem que falar, porque, por exemplo, ah, cara, o Fortaleza vai querer perder o Marcelo Benevenuto? Não, ele vai querer um jeito de manter o destaque no time. Ah, o Benevenuto vem e joga no Botafogo. Joga no Botafogo. Ah, não tem clima, então deixa ele encostado. Mas não dá pra vender por 4 milhões, um cara que foi destaque na Série A. Não dá. Se não chegar um árabe, eu voltei a estar para o ministro com o Botafogo. Voltei. O meu otimismo é realmente ter um árabe na jogada. E tá todo mundo, vamos ficar no pianinho, vamos tentar fazer menos dívida possível para que, realmente, quando esse árabe chegue, a gente comece a ter um investimento maior. Essa é a minha esperança. É no que eu tô me apegando para que, realmente, tenha algo a dizer a sua diretoria. Porque o que eles oferecem para o Mirassol, o que eles oferecem para o Criciúma, para trazer jogadores para o Bahia, é triste. O Botafogo só vai conseguir trazer o Elks se realmente ele quiser. Porque se você olhar outras propostas, o Botafogo nunca vai chegar próximo. Então, é isso. Quero saber da sua opinião, se você acha que tá vindo árabe ou não. Deixem aí nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal, porque a sua inscrição é fundamental para a gente trazer mais vídeos, para a gente trazer mais conteúdo. Uma ótima sexta-feira toda. Muita paz, saúde, prosperidade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tamo junto. Beijo grande no coração de todos. Um abraço. Fui. Abraço, galera. Sextou. Tamo junto. Valeu.